Essa canção que eu vou cantar agora é pra aqueles dias que a gente tá com a nossa alma bem agitada, né? Querendo uma resposta do Senhor. E essa canção diz assim... Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Não, Senhor Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle então Me esconder no céu Me esconder no céu Me esconder no teu coração Me amarre a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da tua vontade Pra mim Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grita Se tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar Me lançar Me lançar No teu amor No teu amor, Senhor O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar, toda lágrima você enxugará E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar, toda lágrima você enxugará Então vem e aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Não me sinto só E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu cair, a tua mão me levantará Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Confia, ele sabe o que faz